A CIDADE NO BRASIL Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nos chama a prece agora. Ao nome de Jesus, perdão seu povo implora. O Cristo ouviu a prece, sincera do ladrão. A graça foi lhe dada por sua confissão. Jesus, ouvindo a súplica, também nos dê perdão. Agora morre a morte, vencida pela cruz. Após as trevas densas, serena volta a luz. O gordo mal se quebra, nas mentes Deus reduz. A Cristo nós rogamos, e ao Pai eterno bem. Com seu divino Espírito, amor que o sustém. Protejam sua igreja, agora e sempre. Amém. Sejamos firmes na aprovação. Sua justiça é nossa força. O Senhor é o pastor que me conduz. O Senhor é o Senhor. Não me falta coisa alguma. Pelos pratos e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha E restaura as minhas forças Ele me guia no caminho mais seguro Pela honra do Seu nome Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso Nenhum mal eu temerei Estás comigo com bastão e com caixado Eles me dão a segurança Preparais à minha frente uma mesa Bem avistado inimigo E com óleo vós ungis minha cabeça O meu cálice transforma Felicidade e todo o bem onde seguir-me Por toda a minha vida E na casa do Senhor habitarei Pelos tempos infinitos Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém 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 Em Judá o Senhor Deus é conhecido Amém E seu nome é grandioso em Israel Amém Em Salém ele fixou a sua tenda Amém 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 E ali quebrou os arcos e as flechas, os escudos, as espadas e outras armas. Resplendente e majestoso apareceis sobre montes de despojos conquistados. Despojastes os guerreiros valorosos que já dormem o seu sono derradeiro, incapazes de apelar para os seus braços ante as vossas ameaças, ó Senhor. Estarrecerão-se os carros e os cavalos Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sois terrível realmente, Senhor Deus E quem pode resistir a vossa ira Lá do céu pronunciastes a sentença E a terra apavorou-se e emudeceu Quando Deus se levantou para julgar E libertar os oprimidos desta terra Mesmo a revolta dos mortais Deus nos dará glória E os que sobrarão do furor vos louvarão Ao vosso Deus fazei promessas E as cumprir E as cumprir Vós que os cercais Trazem ofertas ao terrível Ele esmaga os reis da terra Ele esmaga os reis da terra em seu orgulho E faz tremer os poderosos deste mundo Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Sejamos firmes na aprovação Sua justiça é nossa força Amém. Quando buscares o Senhor teu Deus Tu o encontrarás Se o buscares com todo teu coração E com toda a tua alma Na tua angústia Depois que tiverem acontecido contigo Todas as coisas que foram preditas Nos últimos tempos Tu voltarás para o Senhor teu Deus E ouvirás a sua voz Pois o Senhor teu Deus É um Deus misericordioso Que não te abandona Que não te extinguirá inteiramente Nem se esquecerá da aliança Que sob juramento estabeleceu com teus pais Meu sacrifício é minha alma penitente Não desprezeis Não desprezeis um coração arrependido Ó Deus que por vosso Filho realizais de modo admirável A reconciliação do gênero humano Concedei ao povo cristão Correr ao encontro das festas que se aproximam Cheio de fervor e exultando de fé Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Obrigado.